Isto é difícil de explicar, se calhar nem tanto. Vamos então, um grande aplauso para a Sofia C. Oliveira. Olá Sofia, cuidado com os degraus. Sente-se que não, sente-se. Eu só te insisto, boa tarde. Eu só te insisto porque também sei que de vez em quando se esquece dos degraus. E aí os passeios estão sempre...